Vamos de marcha, hein, família? Acompanha naquele modelão. Toma. Ó, ó, ó. Quebrou pra direitinho aqui, chamou. Ai, calica. Salve, salve, rapaziada. Iniciando mais um videozão pra vocês. Naquele modelo, naquele naipe. E é nóis, rapaziada. Pra você que é novo no canal, já deixa seu like. Se inscreva aí abaixo pra fortalecer. Demorou, minha família. E hoje é o seguinte, rapaziada. Tamo aqui no MX Motovlog Online. Demorou, minha rapaziada. Como vocês viram, recentemente, né? Foi adicionado a nova CB Twister 300, né? A nossa 300F. Mano, tem vários nomes. É Tutu 300, os caras tá colocando o nome. Mano, essa moto aqui repercutiu demais, rapaziada. Demais, 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 demais. E hoje é o seguinte, meus manos. Como vocês viram também, foi adicionada lá no Elite Motos 2 A Twister e a MT-03, se eu não me engano, rapaziada. Tá ligado? Então hoje, o que a gente vai tá fazendo, minha família? Vamos tá pegando as duas. Vamos tá comprando uma com a outra. Como o jogo é diferente, né? Um é o MX Motovlog Online. E o outro é o Elite Motos 2, né, meus manos? Então, vamos ver se tem diferença entre a Twister do Elite Motos 2 e a Twister do MX Motovlog Online. Demorou, minha família? Então é o seguinte, rapaziada. Mano, o nosso teste consiste em quê, velho? Velocidade final, grau, tá ligado? Malemolência da moto. Essa moto é da hora pra guiar ou não. Demorou? Então são esses três testes, né? Velocidade final, 0 a 100 que eu esqueci, tá ligado? Tem 0 a 100, tem grau e tem o teste de dirigibilidade. Vamos colocar assim, tá ligado? Então é isso, meus manos. Vamos tá começando aqui. Vamos tá começando pelo MX Motovlog. Nós já tamo aqui, ó, com a nossa Twister 300 naquele modelo, meus parceiros. Ó a braba aí, rapaziada. Mano, aqui no MX eu peguei ela em azul, tá ligado? Aqui, se eu não me engano, rapaziada, acho que não tem como modificar a moto, tá ligado? A moto é originalzinha mesmo e vai continuar sendo original, tá ligado? O painelzão daqui funciona, né, rapaziada? Mano, naquele modelo. Então é isso, vamos de marcha. Vamos tá começando aqui, ó. Vamos achar um lugar da hora, mano. Pra gente tá... Pra gente tá fazendo nossos testes, né, mano? Aqui, minha família, ó. Rapaziada, mano, desci um pouco aqui pra baixo por conta da... Do desnível, né? Então vai... Vai ficar meio que roubado, tá ligado? Pra outra moto. Então é isso, meus manos. Vamos fazer o teste de 0 a 100. Demorou, o cronômetro vai tá aí. Resultado eu só vou conseguir ver depois. Demorou, meus manos? Então é isso, minha família. Vamos de marcha. E no 3 a gente sai. 1, 2, 3. Vambora. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aí, rapaziada. Então, esse foi o resultado de 0 a 100 da Twister 300, meus manos. Aqui no MX Motovlog, né? Então agora vamos tá achando. Vamos ver se a gente consegue achar, né? Uma rodovia pra gente... É... Tá dando velocidade final, né, mano? Vamos de marcha, hein, rapaziada? 120 já, hein, mano? Na Twister. 130, 140. Caraca, mano, tá andando essa daqui, velho. 150, rapaziada. Ô, louco, velho. Olha isso, minha família. Cortou a 1, 5, 3? Foi isso mesmo que eu vi? Calma aí que eu vou ter que fazer meia lua aqui, mano, e voltar. Como o mapa aqui não é muito grande, tá ligado? O mapa, se eu não me engano, não é uma versão final dele. Com certeza vai vir um mapa novo aí pra nós. Vamos de marcha, meus manos. 105, 114. Aqui não importa, rapaziada. Se tá pegando tecido ou subida, tá ligado? O importante é a velocidade final, mano. 6, 49. É, rapaziada, lá, mano. Tá cortando a 1, 5, 3, hein, família? Caraca, mano. Tá andando bem até, velho. Pela velocidade final. Tem alguns outros jogos aí que, pelo amor de Deus, mano. A moto limitada mesmo, tá ligado? Tipo, a moto conseguia dar bem mais velocidade. E ela era limitada, mano. 4, 8, 1, 5, 3. Mano, 1, 5, 3, família. Então é isso. Essa foi a velocidade final, né, da nossa Twister. Conseguimos aqui colocar, mano. Quem diria, né? 1, 5, 3 é pra qualquer um, não, mano. Tá maluco, velho. E agora vamos fazer o teste de grau, né, rapaziada? A física dos dois jogos aqui que eu trouxe hoje pra vocês, mano, são bem parecidas. Tá ligado? Mano, eles são muito top, velho. Acompanha. O grau é bem simples aqui, né, minha família? Não é um grau, tipo, mais puxado pra simulação. É um grau bem... Bem mais simples, tá ligado? É que você aperta o botão e a moto sobe. Ó, dá um ligue. Ó lá, ó. Tá vendo, ó? Apertei o botão e a moto subiu suave, suave, suave. E no Elite Motos 2, mano, é bem parecido, tá ligado? Mas lá... Eita, que eu logo caí aqui, família. Caraca, mano. Eu mandei um grauzão como? Sinistro, velho. Tome. Família, então, mano, o grau aqui não vai ser o nosso ponto-chave, tá ligado? Porque os dois jogos têm um grau bem parecido, mano. É tipo, você aperta um botão e o personagem chama no grau, tá ligado? Mas não deixa de ser muito top, né, mano? Aqui dá pra você tirar uma onda muito, muito da hora, mano. Tá maluco, velho. Que top, mano. Eu teste de malemolência. Ó, como vocês podem estar vendo. Até que... Até que é um pouco mole, mano. Olha isso. Tá vendo, ó? Não é aquela simulação zona. Mas já dá pra ter uma comparação e uma diferença entre um e outro, né, meus manos? Então é isso. Esse foi o MX Motovlog Online e sua CB Twister 300, meus manos. Então agora vamos estar partindo lá pro Elite Motos 2 pra gente estar comparando, né? Essas duas motinhas. Vamos de marcha, rapaziada. É, minha família. Já chegamos aqui, hein? Vamos estar saindo aqui do nosso AP. Vamos estar pegando a nossa tutu. E marcha, né, meus manos? E aqui no Elite Motos 2 a gente tem uma diferença, né? Porque aqui a gente consegue mexer nas motos, né, meus manos? Muito, muito top, velho. Olha que da hora, mano. Arreca-lica. Então é isso, rapaziada. Mano, vamos estar começando nossos testes. Vamos estar começando o 0 a 100. Já que a gente iniciou o 0 a 100 com a outra Twister, vamos estar iniciando com essa aqui, mano. Acompanha, rapaziada. De marcha. Tem que descer aqui pro velocímetro zero, ó. É isso, hein? Então vamos lá, rapaziada. Mano, no 3 a gente sai, hein? 1, 2, 3. Vambora. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ai, calica. Então, rapaziada, mano, esse foi o resultado, né, da Twister 300 do Elite Motos 2, né, meus manos? Muito, muito top, velho. Aqui o painel, infelizmente, não funciona, tá ligado? Ficou um painelzinho azul aqui, muito, muito top, mano. Ai, se funcionasse, ia ser sinistro, hein? Naquele modelo, velho. Então vambora, minha família. Vamos parar de enrolação. Vamos de marcha. Agora vamos pro teste de velocidade final, meus manos. Já tamo aqui, já, ó. A 100 por hora, mano. E aqui no Elite Motos 2 é perigoso, hein, mano? Perigoso é demais, velho. Se tu bater, é F, mano. 129. 130. Mano. Caraca, rapaziada, velho. Vambora. Vamos ver se dá pra pegar. 130, 140, 145, 50. Ó, já passou, já passou. Já passou não, né? Empatou que eu vi um 5.3, velho. Se vocês viram mais, rapaziada, deixa aí nos comentários, mano. Eu vi um 5.3, hein, família. Caraca, velho. Motinha tá andando, mano. Papo reto mesmo. Vamos lá, hein. 97. 100, 110. Bora. Vamos pôr, AG. 137, 140. A lá do MX Motovlog bateu um 5.3, hein, mano? Um 5.1. Velho, é muita curva, mano. Ha! Eu sabia que ia acontecer isso, rapaziada. Então vamos voltar, mano. Vamos lá então, né, rapaziada, mano? Deu ruim ali atrás, como vocês viram. Então vamos embora, meus parceiros. Vamos tá tentando dar a velocidade final aqui, né, mano? Mas ela já bateu a... A tweester do MX Motovlog, mano. Eu vi um 5.3 no painel. No painel não, né? No velocímetro aqui. No canto superior direito, velho. Me acompanha, mano. E agora eu vou conseguir, velho. 130, 140. Vamos, fia. Vamos, fia. Marcha. Ó, ó, ó. 155, hein, rapaziada? Esquece, mano. Esquece. E essa daqui já ganhou, mano. Ganhou de velocidade final, hein, mano? Lá a tweester do MX Motovlog. Ela tá cortando a 1.5.3. E essa daqui, ó. Eu nem sei quanto que ela corta, mano. Não tem... Não tem mapa pra isso, tá ligado? Pra gente dar essa velocidade final. Eu vou tentar tentando mais uma vez aqui. E se eu conseguir, eu mostro pra vocês, mano. Vambora, hein, rapaziada? Que agora vem, hein, mano? Será que nós passamos de 155? Ô, ô, ô. 158 que eu vi, hein? Mano, então é isso, rapaziada. Essa foi a velocidade que eu consegui colocar aqui na tweester. No Elite Motos, demorou? Se você conseguir colocar mais velocidade, mano, deixa aí nos comentários, pode ir pra... Então é isso, rapaziada. Vamos pro grau, mano. E acompanha, véi. O grau é aquilo que eu falei pra vocês, ó. Aperta um botão, ela vem... Mas só que aqui no Elite Motos 2, mano, ela vem bem mais suave, véi. Papo reto mesmo, mano. Pra ela subir lá no MX Motovlog, demorava um tempinho, hein, véi. Ó, segura, ó. Puxou. Toma. Tirou foi a tudo. Olha as polícias, olha as polícias. Vem na bota, meus parceiros. É fuga de tweester 300, mano. Rapaziada, como vocês viram, né, o grau dos dois são bem semelhantes, mas aqui no Elite Motos 2, mano, a moto sobe bem mais fluido, tá ligado? Bem mais rápido. Diferente lá do MX Motovlog, né, mano? E aqui também, né, rapaziada, mano, teste de malemolência, a tweester aqui do Elite Motos 2, né, mano? Ganhou, véi. Olha esse daqui. Como é que ela é bem mais... Bem mais molinha, né, rapaziada? Bem mais fluida, mano. E muito, muito top, véi. E aí, o que vocês acharam, mano? Não sei ainda quem ganhou das duas, tá ligado? Mas a de velocidade final, quem ganhou foi a do Elite Motos 2. E de 0 a 100, rapaziada. Vou estar conseguindo ver só depois, né, meus manas? Então é isso, rapaziada. Se você gostou do videozão, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo pra fortalecer. Demorou, minha família? Hoje colamos aqui no Elite Motos 2 e no MX Motovlog online pra gente estar comparando, rapaziada, as diferenças da tweester 300, né, mano? No Elite Motos 2 e no MX Motovlog, rapaziada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis, minha família. Até o próximo videozão. Valeu, falou e fui, rapaziada. É nóis. E aí E aí